Nós estamos aqui no teu bairro, né? É, aqui eu nasci, aqui pertinho da rua Ferreira Viana, 122. Aqui é um pedaço, bem da rua, da antiga rua da Boa Vista. Hoje é a rua Roberto Silveira. E esse prédio aqui, o que que funcionava aqui? Aqui foi uma chácara, naquela época de infância. Aqui tinha muitas fruteiras, aqui roubei muitas frutas, corri dos cachorros da sua proprietária, que é a dona Zizinha Carvalho. Me lembro muito bem, né? E aqui era casado com o seu Antero. Seu Antero era motorista de praça, tinha um carrinho de praça aqui perto da Câmara Municipal, ali ao lado do Ipiranga, ali. E depois? Depois veio a Bariloche, né? Os argentinos que fizeram a Bariloche aqui, deu muitos empregos pra Macaé. A Bariloche era o quê? A Bariloche era uma indústria de tecido. Entendeu? E esse exportava tecido, não sei, pra aqui, pra outros, pra São Paulo, aqui muitos trabalhadores, aqui do local também, muitas pessoas, se empregaram aqui, dentro da Bariloche. Aqui deu muito emprego, mas depois deve ter falido, né? E acabou o seu Bariloche. Dona Alba era uma das pessoas? Dona Alba era esposa de seu Mário. Mário foi atleta de basquete do Ipiranga. Mário Corral. Dizem que o Mário jogou basquetebol na seleção argentina. Ele já era um coroa, né? E jogava basquete pelo Ipiranga. E jogava... Era muito fino na jogada, extraordinário. Tinha ele, que era argentino, e tinha o Oswaldo argentino também, que era outro que jogava pela ala direita do Ipiranga. Que eram os fundadores, o senhor Davi, o pessoal que fundou a Bariloche e Macaé. Os argentinos que fundaram a Bariloche. Vamos dar uma olhada ali? Vamos. Agora o prefeito, doutor Aloysio, está transformando no centro de saúde. O que que você... Acho que isso é um bom negócio, pelo menos aqui pelo centro da cidade de Macaé, você transformar isso aqui no centro de saúde, né? Mas seria o centro de... Quais atividades da saúde que vai ser feita aqui? Você tem que saber o que vai ser feito, né? Até agora eu não tenho informação. Vai ser inaugurado no dia do aniversário da cidade. Ah, então ótimo. Então estaremos aqui, né? Prestigiando o nosso prefeito Aloysio. E o que que você acha dessa política de investir tanto na saúde na hora que o governo federal, o governo estadual, diminui os recursos? Diminui os recursos. Mas eu acho que Aloysio encontrou recursos através dos royalties, né? E ele está investindo, porque ele é um médico, ele sabe a sua necessidade da saúde no Brasil, aqui em Macaé. E ele tem investido bastante e faço voto que ele seja feliz nesses investimentos com a nossa cidade. É o que o povo precisa. Já que o governo federal não investe nada. Ao contrário, tem cortado, voltado às verbas da saúde. Ok, obrigado, Liza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.